Senhor Presidente, eu estava com o discurso pronto, senhor Presidente, mas vendo o senhor sentado aí de forma tão calma, eu quero me dirigir ao senhor, porque o senhor arquivou novamente a investigação contra a S. Neves pela segunda vez, uma comissão de ética do Senado Federal. Ninguém está falando em final, o julgamento é... arquivou o início da investigação. O senhor acha que foi pouco? Ele foi monitorado pela Polícia Federal, o seu primo foi filmado com mala de 500 mil reais e aqueles diálogos. Agora, eu falo indignado, sabe por quê? Porque o senhor abriu o processo contra mim e abriu contra as cinco senadoras que fizeram um protesto contra a reforma trabalhista, protesto justo, porque estavam defendendo trabalhadores. O senhor abriu. Abriu, sabe por quê? Porque eu levantei a voz e, de fato, me exaltei. Exaltei porque estava indignado. E o que eu falei naquele dia? Que aquela comissão de ética não tinha moral para julgar as cinco senadoras. E eu volto a dizer agora. Eu quero que o senhor marque a data de uma reunião da comissão de ética sobre o meu caso. Porque eu vou lá novamente, sabe para quê? Para dizer novamente, essa comissão de ética não tem moral. Desmoralizou esse Senado. É isso que a gente está vendo aqui. Eu não sei como o senhor, sinceramente, pode tomar uma decisão como essa. Esse Senado está cada vez mais desmoralizado. Só vota contra trabalhador, a favor dos grandes empresários. Agora, veja bem, eu estou falando o seguinte. O senhor não permitiu o início da investigação, da apuração, nem isso. É um escândalo. É um escândalo. Eu estou indignado. Porque só eu respondo o Conselho de Ética. Só eu. O senhor abriu na hora, de pronto. Por quê? Porque estavam defendendo trabalhadores. E porque eu defendi aquelas senadoras naquele momento. E eu fiz certo e faria de novo. Não me arrependo do que fiz. Mas quero que o senhor marque a próxima reunião do Conselho de Ética. Porque eu quero ir lá. Dizer na cara de todos. Esse Conselho de Ética não tem moral. Está envergonhando o Senado Federal. Vocês, senador João Alberto, deram um golpe nesse país. Está aí o Temer. Agora, um processo de votação. Vocês deviam ter vergonha do que vocês fizeram com o Brasil. Tiraram uma presidente eleita democraticamente. Uma mulher honesta para colocar uma quadrilha. Aí estão fazendo todo tipo de acordo. PSDB com Eliseu Padilha, com Temer. Porque está lá o PSDB junto com eles lá agora. Salvaram a Écio. E agora é salvar o Temer no dia de hoje. E eu vejo, sabe o quê? Três milhões e meio a mais de pobres no Brasil. Os senhores estão destruindo tudo. Destruindo a educação brasileira. Rasgaram a Constituição. E o senhor está rasgando o regimento. Porque o senhor não podia ter passado para um funcionário dar um parecer para arquivar novamente esse caso do Aécio. Desculpe esse desabafo. Mas é um desabafo de quem está indignado. De quem não aceita isso. De quem está com vergonha desse Senado Federal. Por vários motivos. Por vários motivos. Por esse caso do Aécio, sim, mas por mais coisa. Porque esse Senado Federal aqui virou uma casa contra trabalhador. Só defende interesse de grande empresário, de banqueiros. E massacra os pobres, os pequenos. Eu estou aqui forçando para ler o nosso projeto de decreto legislativo desde a semana passada. Que susta essa portaria indecente. Que reestabelece o trabalho escravo no país. Mas nada. Não vejo sensibilidade aqui de senadores. Não querem saber de trabalho escravo. É uma vergonha. É um desabafo de quem sobe à tribuna com o discurso pronto. Mas deixo de lado esse discurso. Para fazer, trazer aqui o meu mais veemente protesto. Contra essa nova decisão. Que o senhor tomou. Arquivando esse caso do Aécio Deves. Nem o início das investigações. E trago também um protesto. Porque o senhor agiu de forma diferente. Quando foram as cinco senadoras. E no meu caso. No meu caso, eu estou sendo chamado a dar explicações. Quero que o senhor marque. Porque vou dizer na cara de todos os senadores. Que essa comissão de ética está desmoralizada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.